E aí galera do canal, esse vídeo aqui é para tirar dúvida do pessoal que quer começar a comprar criptomoedas aqui na Coinex e não sabe como mandar o SDT para cá. Você que não tem cadastro na Coinex, está aqui um cardzinho onde eu mostro como fazer o cadastro aqui na Coinex. E pessoal, após fazer o cadastro na Coinex, você já pode mandar o SDT para cá. E eu vou mostrar como, vou fazer o login aqui na minha conta. O link está na descrição para você fazer o cadastro na Coinex. Pronto, vou colocar aqui meu e-mail, clico em login. Aqui vai aparecer a telinha de verificação, só arraste. Agora vamos receber nosso código no celular e clica em submit. Login feito. Agora para a gente estar depositando o SDT aqui, a gente vai vir aqui em Ascent. Depósito. Agora pessoal, tem uma novidade aqui da Coinex, que ela também tem em português. Você pode vir aqui, selecionar aqui, linguagem em português. Vamos selecionar aqui também, pessoal. Está em dólar, você pode colocar BRL. Pessoal, também você pode baixar o aplicativo no seu celular. Agora o aplicativo da Coinex está em português. Bem fácil de estar negociando agora. Prontinho, já escolhi, já fiz a configuração em português BRL. Agora está tudo aqui na nossa linguagem. Aqui, pessoal, você vai escolher aqui o SDT. Pronto, escolhe o SDT aqui. Aqui ele está falando das redes que suportam o SDT. Está dizendo que se você fizer errado, não será reembolsado. Eu estou ciente. Aqui, pessoal, nessa parte aqui da rede, você escolhe BSC, que é a rede da Binance. Estou ciente, sim. Por quê? Porque tem poucas corretoras que aceitam a rede BSC. Então, se atente. A mesma rede que você escolher aqui na Coinex, você tem que escolher lá na Binance. Então, vou selecionar aqui, BSC, Binance Smart Chain. O SDT, escolhe a rede BSC. E aqui, estou ciente. Ele vai criar a nossa carteira aqui de SDT com a rede BSC. Confirmar. E pronto, pessoal. Aqui é o endereço da nossa carteira de SDT com a rede BSC dentro da corretora Coinex. Agora, basta a gente copiar esse endereço. Agora, vamos lá na Binance. Cola o endereço aqui. Qual rede você quer escolher? Escolhe ela. Pronto. Já está tudo bonitinho aqui. Vou marcar Máximo. E vou mandar. Vou fazer o saque lá para a corretora Coinex. Está perguntando se realmente eu quero fazer. Vou continuar. Aqui ele vai pedir os códigos de segurança, tá, pessoal? Vou fazer o corte. Olha só, pessoal. Prontinho aqui, ó. Após colocar os códigos, foi confirmada a solicitação. Concluir. Agora, vamos aguardar cair esse saldo lá na Coinex. Olha só, vamos conferir, ó. Clica aqui em Ascent. Vou clicar aqui, ó. Spot Account. Para a gente estar conferindo como é que está aqui o nosso saldo. Olha só, pessoal. 12,60 doletas aqui, ó. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri